Baixo Rio, Baixo Açude, permanece agricultor familiar, com culturas anuais em quatro módulos fiscais, como produzir, como semear. Não quero subsistência, quero existência, ter condições de trabalhar. Não é postura assistencialista, são ações desenvolvimentistas que meus filhos querem herdar. Se a vontade política insiste em inexistir, é a certeza mais cruel que um dia não haverá mais nada que produzir. Conheça a agricultura do seu estado. Agro é família, agricultura é familiar.